Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente família, cá estamos aqui com o Minecraft épico pra vocês E como convidado aqui eu tenho o Jazz Gu Sou eu, sou eu sim, bora lá, mais um vídeozinho Ha, e Jazz, se a galera gosta de Minecraft épico aqui no canal, o que eles devem fazer aqui embaixo? Like! Ha, meu dedinho aqui ó, então galera, bora 15 mil likes nesse capítulo Aí quem sabe a gente vem com mais Minecraft épico pra vocês Então, família, 15 mil likes nesse vídeo e Jazzão A nossa missão aqui hoje, a casa era pra ser uma casa normal, plana Mas, o que que acontece? Nós vamos fazer uma casa de andares, né? Quem sabe, um, dois, até dez, tô brincando, não é prédio não Ha, nós vamos fazer aqui, dois, tipo, o térreo e o, segundo andar ou é o primeiro? É o primeiro né? Sim Que ali é o térreo, aqui é o primeiro andar Então, eu tentei fazer uma casa moderninha, né? Mas, eu não sei se tá tão moderno assim, mas ela... Não, ela tá legal, ela tá bonitinha Você viu que eu fiz um, um jardim de inverno ali? Eu, eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei, eu coloquei um, mas, é Um coquinho apertado Eu imagino que teria que ter um vidro aqui, não, mas tá legal, tá legal sim É verdade, teria que ter um vidro, é, quem sabe colocar um, trazer um animalzinho meu, a cascuda pra cá Porque eu vejo... É, sem muito animal, né? Tá todo mundo trazendo os animais pra cá, a Malena tem um zoológico aqui, ó Ela tem o Simba, a Carla, que é um peru E tem aqui Gilmar, Gilson E tá virando zoológico daqui a pouco o Jack, o que é isso aqui? Fazer uma varandinha Ah, meu quarto tem que ter varanda Ô, Jack, você sabia que, tipo, eu tirei essa ideia aqui do jardim de inverno Do, do, que você tava falando, né? Nossa, mano, eu tenho vontade de ter na vida real, sabe, Pó, que é um jardim de inverno, mano? Mano, é mó bonito, né, mano? Você acordar com aquele, tipo Nem fala, mano, nem fala aqui Mato dentro de casa, mano E o que eu posso te ajudar aqui? Tá, beleza, tem uma parede aqui, ó Eu queria ver quanto que tem de altura aqui, ó Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Tá, beleza, aí pode puxar aqui, ó O que eu posso te ajudar? Me ajuda a puxar essa parede aqui Você tem bloco, me dá uns aí, eu só tenho um Peraí, Pó, aqui, aí, beleza Aqui, ó, plá Aê, boa Boa aqui, vamos lá Só puxar aqui O boy que acabou o stone, é fácil demais de ter Pode continuar assim, ó Pode, por enquanto sim Depois eu vou dar uma reformada nela, na casa Ah, boa, boa Aí vem jazz ghost construções Jazz ghost Aqui, um, boa Aqui, ó, tá igualado Igualei aqui com a casa Tá, beleza A gente pode fazer umas janelinhas aqui Aí, acabou o meu bloco Você quer que eu vou lá pegar mais? Rapidinho, um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três Não, aqui só tem quatro Então aqui tem que ser mais Eu não sei, Jazz Que se o formato que eu escolhi Foi um formato bom Um formato correto Não, ó Não existe formato correto Mas foi um formato bom sim, cara Eu, eu, eu me inspirei no Masp Mano, você quer que é uma inspiração de casa bonita? Ah Digita casa no Pinterest, meu amigo Aí você vai ver Aquele aplicativo de fotos bonitas Fotos Tumblr Fotos bonitas, cara É, nossa, velho Você é louco, tio Sério Eu vou lá pegar Logo, rapidinho Pra te ajudar Tá, é só pegar cobblestone lá É, tá Vou pegar cobblestone Peraí Obblestone Família, retornei aqui com os bloquinhos Trouxe mais blocos pra nós Jazz, tá precisando de bloco ou não? Toma, mano Que a gente precisa ter nada de fechar esse Big Night Tá aqui, ó Tô 32% Tá em cima Em cima da casa Em cima da residência E o que eu faço? Aqui, ó Segui o Então, eu pensei Em botar vidro aqui, né É, boa, boa, boa Isso, isso Aí aqui Como é que eu vou fazer esse trem, mano? Aqui Eu não, eu não, eu não Ah, aqui a sacada Galera, eu falei pra vocês que Tinha tudo pra ser uma casa grande Olha o tamanho disso Tá ficando Vou fazer duas varandas até Tá ficando Duas varandas? Nossa Que chique Dá, ué Aqui, ó Agora você pode ter mais uma varanda aqui, ó Se quiser Ah, varandita Você viu que eu Tentei misturar duas cores, né Tipo recheio de bolacha É, bem gostoso Bem gostoso Muito poder, Spock A galera chega Spock Você se inspirou em bolacha Em bolacha Bolacha Mentira Isso, eu ia falar Você quer ver começar A terceira guerra mundial Do bebês Mas Galera Poste aqui embaixo nos comentários Se onde você mora É biscoito ou bolacha E qual que é o certo pra você Pronto, Jazz Plantei a guerra Já é Peraí, peraí, ó Eu tô precisando da crafting table Será que tem na casa da Marlena crafting table? Ó, não, tem aqui na barraca, Jazz Oxi Oxi Aqui, ó Tô chegando, tô chegando Aqui na barraquinha, ó Cadê tu? Aê, na barraca aqui, ó Só pra terminar os painéis de vidro ali, ó É O Jazz me abandonou Deixou eu com as camas na barraca Não, minha casa é mó bonitinha, maluco Eu vi É aquela Você já mostrou em vídeo Já aquela casa ali? Já, já Essa daqui, né? Exatamente Pode mostrar pra galera Olha Família Olha só isso daqui Se vocês não viram Passa no canal do Jazz E vê ele construindo essa residência aqui, mano Que negócio É uma casa de praia, galera O Jazz tá aqui Eita Ah, não Não tem andar ainda, não Calma Meu susto, mano Eu tô aqui, tipo Vou ver Opa Logo vai, hein Varou Varou O Jazz construindo casa de filme Mas, família Eu vou fazer o seguinte Eu e o Jazz Vai adicionar uns detalhezinhos aqui Bacana Nossa casa E, ó Eu vou ficar paradinho aqui E vocês vão ver o antes e depois Demorou? Família Olha só Como que ficou Que negócio bonitinho Esse negócio de madeira, Jazz Deu um Agregou um valor Muito É madeira das próprias coqueiras Que tem aqui na área, tá ligado? Família Olha essa porta Que bonitinha Vocês que tem dificuldade De fazer porta aberta Essas coisas Olha só Mano Ficou bonito, Jazz Tá bonito A minha residência aqui, ó Ficou, mano? Você gostou? Gostei Eu tenho a vista pro mar Meu barco de algodão Casa de Malilene E agora, Jazz O que que eu preciso? É Eu tenho uma grande dúvida Lugar pra pôr minha cama Né? Deixa eu pegar minha cama lá Depende Pra que lado você quer? Eu não sei Eu gostaria de acordar bem Assim dizendo Então, imagina Eu colocaria só a cama aqui, Pock Ó, vem cá pra você ver Pera aí Deixa eu pegar na cama aqui Aqui, ó Tembo E... Cama Aê Aqui, tô saindo Tô chegando aí Ah, boa Minha casa ficou meio camuflada E aí Aqui Onde tá a cama? Aqui? É, nesses blocos aqui Seria a cama Porque aí você acorda Em cima? Vem cá Olha a visão que você tem Ó Pro mar, velho Tá precisando ter um negócio ali Depois, Jess Se você quiser colocar Algo na minha vista ali Eu tô aceitando, viu? Vou botar um troll face gigante Não! Para, galera Eita Já pensou em acordar com o troll face Todos os dias? Para, Jess Mas tá... Tá... Tá deselegância Aí, ó Beleza, ó Pock Olha só Você acorda Ah, espreguiça Vê o sol nascendo lá Aí você vem aqui Vem aqui na varandinha Já toma aquele ventinho Da brisa do mar É, daí eu chego aqui E deparou com o troll face Não, para com isso Não, não Tô falando assim Talvez E agora, ó Também trouxe da minha cabana Depois eu tenho que colocar mais móveis, Jess Onde eu posso colocar minha craft table? Onde vai ser o lugar de craft? Tudo bem que eu venho tirar pelas Ah, mano Para não estragar a casa Eu botaria num subsolo no futuro Na moral Ah, lá embaixo Fazer um... Porão Um porão Um porão Mas essa casa aqui Não cabe aqueles porão Estilo antigo, né? É... Pode ser uns porão modernos Faz um quarto gamer lá Sei lá Ó, verdade, família E te passo pra frente Eu estarei imobiliando ela Deixando ela bonitinha Com a nossa carinha E Jess, muito obrigado Por prestar seus serviços pra mim É... Eu acho que... Tamo junto, cara Que isso? Tamo junto Então é isso, família Um forte abraço Fiquem com Deus Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo Caso você não tenha deixado E também vai lá Se inscreva no canal do Jess Caso você não conheça o canal do Jess Né, Jessão? É isso aí, galera Deixa o seu like Que é muito importante, galera Que é uma forma de apoiar a gente Então é isso, família Beijo, beijo Fiquem com Deus Tchau Falou, galera Tchau